Saudemos a cidade florescente, saudemos com civismo e emoção Da traseirinha ao recanto independente, dos filhos que fazem a tua união Dos filhos que fazem a tua união Trabalho, cultura e educação São os teus lemas, ó cidade serrana Tua bandeira cujas flores proclamam Progresso e paz e o grito de abração Ao lado sul da terra do melado Lua mais claro desse meu sertão Paisagem bela onde canta a passarada Pedindo as bênçãos da Virgem da Conceição Pedindo as bênçãos da Virgem da Conceição Trabalho, cultura e educação São os teus lemas, ó cidade serrana Tua bandeira cujas flores proclamam Progresso e paz e o grito de abração Teu povo forte é cheio de esperança Enfrentando as batalhas mais remidas Vem da conquista, vem da conquista fria dos teus fundadores Os homens tão bravos nas lutas pela vida Os homens tão bravos nas lutas pela vida Trabalho, cultura e educação São os teus lemas, ó cidade serrana Tua bandeira cujas flores proclamam Progresso e paz e o centro de abração Música Música Tchau, tchau